Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meus Snipe, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, rapaziada, daquele jeito aí, indo pro açude, galera Vou pegar aquele peixizinho, hein? Será que a gente vai dar sorte de estar pegando a trairazinha aí? Tô levando um anzolzinho aqui, galera, ó Varinha padrão, anzolzinho padrão também, ó Como vocês podem ver, tô levando aqui algumas iscas Na frente lá, eu vou mostrar pra vocês Levando uma farinhazinha também, galera Vou pegar umas piabazinhas, né? Bastante lambari, né? Pra quem não conhece lambari, é a famosa piaba chata, né? A gente vai tá pegando algumas lá E eu vou tá mostrando pra vocês, hein? Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se Vai fazer parte da família mais precisa E mais Snipe do Brasil, cara, deixa mais, tamo junto Aproveitando aí também pra agradecer a rapaziada que tá chegando agora Tá se inscrevendo no canal, tá comentando bastante O pessoal tá dando muito like também Agradeço a todos pelo like É nóis, rapaziada É isso aí, logo mais vai ter aí As voltazinhas na mata aí Fazendo aquela observação das avontes Fiorite Lamburo E várias outras coisas aí também, certo? Aquela voltazinha à noite também Parceiro aí Tá postando aí pra vocês, rapaziada Olha aí, rapaziada Acabei de chegar aí, ó Já coloquei um anzol na água aí, galera Agora é só aguardar Bora ver se a gente consegue pegar aí Um atraírozinhozinho pra tá levando pra casa, né? Ou algum tilápio também Ou piau O anzol que eu tô Serve tanto pra atraírozinho como pra piau também E tilápio Bora ver se a gente consegue tá pegando aí Levando aquele frito pra casa, hein, rapaziada Só lembrando aí Quem gostar do vídeo, rapaziada Comenta alguma coisa Deixa seu like também Que ajuda bastante o canal, hein? Como vocês podem ver, rapaziada Muita água ainda, ó Gastazona lá Aí outra Deixa eu ver mais, rapaziada Olha aí, rapaziada Acabei de pegar, galera, ó Olha aí, rapaziada Puxando, ó Aí, rapaziada Ixi É forte, é forte, galera Olha aí, rapaziada Primeira puxada aí, galera Quase que quebrou a linha E a varinha também, rapaziada A varinha fininha Quase que não aguenta Olha o tamanho da traíra, né, galera Não é uma das maiores Mas é bem grandona, rapaziada Olha o tamanho dessa traíra Show demais, rapaziada Primeira esse cãozinho aí, ó Show, viu, rapaziada Vou tá tirando ela do anzol aqui Mostrando pra vocês É a primeira aí, galera, ó Olha aí, rapaziada Já tá puxando de novo, ó Traírezinha tá ali na sacola, galera, ó E já tá puxando de novo aqui, galera, ó Aí, ó Quase, rapaziada Essa varinha aqui não vai aguentar não, viu, galera Depois eu vou tá trazendo aqui pro canal, galera O molinete O molinete, ele é bom Porque ele aguenta bastante peso E as traíra aqui são muito grandes É arriscado quebrar até a linha também A traírezinha tá aqui, galera Na sacola Daqui a pouco eu mostro ela aí pra vocês Tá tá puxando E agora a água tá parando mais, ó Agora que ele fica bom, rapaziada Olha aí, rapaziada Segunda traírezinha aí, galera O tamanho dessa traíra, rapaziada Olha o tamanho, galera Ó o traírão, negado, ó A segunda, galera Eu vou tirar do anzol aqui Bora que bora Duas traíras já garantidas Pra aquele frito pra levar pra casa Olha só o tamanho Da boca da criança Coloca o dedo aí, ó Olha aí Top demais, rapaziada Cuida, bora Tirar do anzol aqui Vou pegar mais um, hein Rapaziada Ela tá puxando de novo Galera, pra ser sincero, galera Eu não sei como foi que eu puxei Essa segunda traíra, viu Porque olha só a espessura dessa varinha, galera Quase que ela quebra Não sei como ela não quebrou E a linha também Porque a linha É a 0,40 Não é nem a 0,100 Que é a própria pra traíra, né, galera Foi muita sorte, viu, rapaziada Se pegar uma maior do que aquela Eu acho que a varinha A linha não vai suportar não, né Já tá puxando de novo A água tá parando mais, ó Tá escurecendo Quase 6 horas 5,40 da tarde, galera Tá escurecendo já É isso aí, rapaziada Se eu pegar outra Eu vou tá voltando Mostrando pra vocês, hein 6 horas 6 horas Vocês podem ver O sol já tá se pondo Já tá baixando Até agora Não puxou mais nenhuma A não ser agora Tá puxando, ó Até agora Apenas duas traíras, né Eu vou ficar aqui ainda Mais uns 20 minutinhos, galera Se não pegar nada Eu vou deixar pra uma próxima Mas nós garantimos aí um frito Duas traíras Zona grande Boa Fritão garantido aí, rapaziada Escureceu Mais ou menos 6,15 Quase 6,20 Indo pra casa Só não fiquei mais, galera Porque Tem muita muriçoca, galera Demais E sem calça Não dá pra ficar De jeito nenhum Mas tá aí, galera Duas traíras Chegando em casa Eu vou tá mostrando pra vocês Porque agora eu tô caminhando Mas se eu chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês aí Rapaziada, acabei de chegar em casa aí, galera Tamanho das traíras, galera Tamanho Uma maior do que a outra aí, ó E aí Vou mostrar desse ângulo aqui Que é melhor de vocês verem, galera E a varinha de anzol aqui Tá com a isca ainda Uma moela Olha o tamanho dessa traíra, galera Traíra, galera Frito garantido Amanhã a gente vai tá indo lá de novo Bora ver se a gente consegue aumentar aí A quantidade do frito Mas o que vocês acharem, rapaziada Comenta aqui embaixo Deixa o like Se inscreva no canal Logo logo vai ter mais pescarias Mais coisas aqui no canal Valeu Tamo junto Aquele abraço E até o próximo vídeo aí E aí